Oi galera, tudo bem? Quem já ouviu falar sobre jejum intermitente, levanta a mão aí bem alto. Eu pesquisei sobre o assunto, tanto nos médicos como no espírito de profecia. Há grandes benefícios de você fazer esse jejum intermitente. É aquele longo período de jejum que vai dar descanso para o seu corpo. Veja alguns dos benefícios. Ele reduz o seu estresse, ele controla a glicose, ele traz sobrevivência à célula, ele aumenta a reparação do DNA, melhora no colesterol, na flora intestinal, reduz o abdômen. Em suma, ele reduz o risco de doença. Por exemplo, qual a ressalva que eu faço aqui, pegando a orientação do Dr. Ricardo Vargas, nutricionista da Novo Tempo? Que o comum deste método é você comer de manhã, você não come de manhã, você fica até as 16 horas nesse período de longo jejum. E aí depois você come à tarde e à noite. O Dr. Ricardo Vargas diz que o período da manhã é o maior gasto calórico. E nós precisamos usar do período da manhã, no período da tarde e o período da noite, que o estômago já quer começar a descansar, o cérebro. Este seria o melhor horário para fazer esse jejum. De manhã, na hora do almoço e depois você para de comer. Sempre, sempre colocar água para hidratar o seu corpo. Tudo isso com orientação médica e com nutricionista, porque ele vai dizer os alimentos certos e os momentos que você pode fazer esse jejum. O Espírito de Profecia diz que fazer jejum uma vez por semana é super benéfico. Eu comecei a fazer, fiz esse sábado. É uma leveza no corpo, é uma sensação muito boa de bem-estar. Fica aí a dica. Um grande beijo e tchau, queridos! 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 Um grande beijo e tchau, queridos!